Música 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 Skadi Por que não Brinca Skadi Maldito dia Que as pernas Njord Seus lamentos ébrios ecoam por Asgard. O que te levou a chegar a esse ponto? Tenho uma bela praia em casa, em Noatum. O lugar mais perfeito em toda Asgard. Mas é suficiente pra agradar Skad? Não! Ela quer que a gente congele nas porcarias das montanhas. Ela é uma Iotum. Devia saber disso antes de se casar com ela. Ela me escolheu. Não é minha culpa ter pés tão bonitos. Você não pode continuar assim. Seu pranto vai invocar uma ressaca. Não, não ligo. Tenho hidromel suficiente pra me manter quente até... Skad, seu cã! Voltarem pra terra natal frígida. Talvez voltem. Mas não sem antes saquear as riquezas da sua bela casa. Eu não tinha pensado nisso. Pelas bolas de Imer! Tenho que voltar pra praia. Me traga um barco. Ainda tenho meu orgulho. Me recuso a nadar como um peixe. Peixo? Peixeiro! Me traga um barco! Eu não vou levar você. Ah? Escade! Escade! O coração dela é frio como os cumes das suas montanhas. Ter o Maiotun como esposa não deve ser fácil. A única vez que ela só riu de verdade foi quando aquela cabra quase arrampou um saco do lodo. Me lembro de pensar, essa aí é cruel e magnífica, mas o prazer não valia a dor sofrida. E agora tenho que lidar com o seu... com o seu maldito clã. Conheço uma runa que vai cegar o fio das armas deles. Só se vai cegar a ninguém. Espero que encontre paz, nobre New York. Um bar ruim pode ser problemático, mas não é pior do que não ter nada pra amar. Minha casa em Noatun vai me trazer prazer suficiente. Mas... e você? Minha casa em Noatun. Minha casa em Noatun. Minha casa em Noatun. Obrigado.